Kaizen Rapper perguntou Salve novo artista Salve Kaizen, very much Gostaria que vocês falassem Um pouco sobre usar O OneRPM para colocar as músicas No Spotify e outras plataformas Para músicos Vale a pena? Ajuda a divulgar? Valeu E eu tenho uma notícia já com essa pergunta Semana que vem Estaremos fazendo um bate-papo Incrível Estaremos fazendo Com o Arthur Que é um dos cabeças lá Eu acho que ele é o diretor da OneRPM É um cara que sabe muito De business, ele entende muito Sobre o mercado, ele está sempre presente Com os artistas, com as bandas e tal Muito além da OneRPM, é um cara que realmente Faz a parada acontecer e semana que vem A gente vai estar fazendo um bate-papo com ele Sim, a OneRPM É muito confiável, extremamente confiável Uma distribuidora digital Uma agregadora E que tu consegue através dela Colocar tuas músicas nos streams Spotify, no Deezer, no MyMusic Enfim Então sim, a OneRPM é muito confiável E a gente recomenda É isso aí E aí E aí E aí